Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o pai do... O pai do Jorge Luiz. E nós estamos aqui com mais um jogo de... Que é o Bote Clash. É um jogo que a gente já tá um pouquinho avançado. A gente já passamos por todos os níveis do primeiro mundo e a gente vai lá pro segundo mundo. Só que a gente tem que se fortalecer... Pai, tem muito aqui. Pra vencer os últimos chefões. Porque são muito fortes. Vamos lá, Gabinho? E, galerinha, se você tá gostando dos nossos conteúdos, dos nossos vídeos, então já se inscreva aí, já aperte o botãozinho de notificações, o sininho e deixa o seu like. Viajamos? Já viajou, Gabi? Já tô lá no outro mundo já. Me espera. Vou. Me espera aí, me espera aí. Tá. Eu vou comprar já uns novos robôs aqui. Pra ver se eu fico mais forte. Não, não. Aqui, deixa eu ver. Vamos lá, vou botar tudo automático aqui. Vamos lá, ver se vem algum bom. Ah, veio um passarinho, um periquito. Veio um leão. Eu gostei. Vou comprar o máximo que eu puder. Pra quê? Pra pegar mais robôzinhos. Pra fortalecer. Ah, agora veio um fortinho. Qual? De 21 mil poder. Deixa eu parar aqui. Já gastei bastante. Vem aqui. Deixa eu ver aqui. Agora falta eu ganhar esse. Eita, ganhei mais um. É. Vou ver como é que tá aqui minha situação de poder. Eu tô com 95 mil. Outra águia. Ganhou uma águia. Ganhou uma águia. Outra águia. Outra águia. Eu vou ver se eu consigo fortalecer essa aqui. Oi, o gato. O gato. Um gato. Um gato. Um gato. Subi de nível. Foi todo o poder agora. Foi pra quanto de poder? 98 mil. Galera, eu vou lá no primeiro mundo. Eu vou ver se eu consigo vencer aquele primeiro bote. De novo. De novo. Termina, Gab. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vença lá. De novo. De novo. Um fortinho. Outro leão? Uhum. Você tá demais, Gabinho. Um fortinho. Mas não é um leão não. É um outro. É um azul. O que é, galerinha? A gente tem que ganhar bastante poder. E a gente ganha com as moedas. As moedas a gente vai adquirindo moedas. E aí vai vindo os boys. Esse aqui foi o primeiro boys. Eu ganhei esse de novo. Nossa. Aí tem esse segundo nível aqui, que é esse outro boys aqui. Olha o poder dele. 143 mil. Eu tô com 98 mil. Mas bora ver ele. Não, eu vou lá no primeiro mundo. Vamos lá, Gabinho. Vamos lá no primeiro mundo que a gente consegue vencer lá o primeiro boys. Vamos lá. Foguete. Nossa, foguete rápido. Galerinha, voltamos lá do segundo mundo. A gente gastou. Gastei tudo que eu tinha. Eu tinha 4 milhões de moedas e gastei tudo. Olha só o meu poder. Foguete. Eu tô com 143 mil. O Gabinho tá com 130 e poucos mil. Eu acho que agora a gente vai vencer esse primeiro boys aqui. Vamos lá? Vamos lá. E... Vamos lá. Vamos pra cima dele. Vai, 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 vai. Preparou. Desceu. Fortão. E fogo nele. Começou a guerra. Começou. Ele dá um fogo aqui, ó. Vamos lá, meus robôs. Vamos lá, meus robôs. Ih, vai. Vou vencer. Vou vencer. Rápido. Tô muito forte. Nossa. Olha. É, você também vai vencer. Nossa, tô muito forte. Tá bem fácil. Tá facilinho. Nossa. A mãe é rapidinho. Bem fácil. Nossa. Tá... Tá muito fácil. Tá muito rápido. Uhum. O teu vai vencer também. Mas você perdeu um robôzinho aí. Eu também perdi um. Perdi um. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ele tá consertando. Venci o primeiro. Vai vencer, Gabinho. Vai vencer. Também vai vencer. Vai. Vai dar tempo. É porque ele não perdeu esse. Ele tá consertando. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui o do Gabinho aqui. Ele vai perder. Vai, 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 vai. Falta um pouquinho. Vai botuquinho. E... Foi. Com nove. Com quatro segundos. Faltando quatro segundos. Quatro segundos. Eu perdo. Quatro segundos. Eu perdo. Ai, galerinha. Quatro segundos. Agora, a gente vai se fortalecer pro segundo boss. Tá no nível três. Vamos lá. Vamos pro segundo nível. Qual é o Leandro? Ganhou muita moeda. Eu espalhou. Nossa, demais. Eu ganhei muita moeda. E galerinha. E galerinha, eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei esses dois épicos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. E esses dois... Não. Esses dois raros aqui. Não sei se é um... Não sei o que é isso aqui, não. E tem esses dois leões aqui. Que eu ganhei os dois épicos. Que são os mais... São uns épicos. Depois tem uns lendários. São os mais difíceis ainda de pegar. Vamos lá, Gabinho. Vou viajar, hein. Já vou viajar. Vai, me espera. Tô indo lá pro outro... Pra mim. Nível. E... Viajei. Me espera. Deve ter acesso. Tô chegando lá, hein, já. Vai, me espera. Conta aí, galera. Enquanto a gente, Gabinho, vai falar... Me espera. Mil. Tô indo já, hein, Gabi. Me espera. Uma. Anda, vem logo, Gabi. É o lugar bastante, né, Gabi? Mas viaja logo. A gente vai enfrentar esse segundo boss aqui. Mas ele é bem forte. Ele é forte? Sim. Porque aqui, galera, e se vocês estão começando agora, aqui lá, tanto no primeiro nível como aqui... Vai, tem um neve ultimado também. Aparece aqui os adversários que você tem que procurar pra vencer. Então eu sei que é esse boss aqui... Qual? Que eu vou ter que enfrentar lá na frente. Vamos lá, Gabi. Bom, 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 bom. Eu tava pedindo aquele chefe bem forte. É. Eu queria ganhar o elefantezinho. O elefantezinho, galerinha, é o mais difícil pra ganhar. É porque ele é muito forte. Ele é o lendário. É muito lendário. Deixa eu ver quanto que é de poder esse boss aqui. Eu quero ver também. Não, acho que vai dar pra vencer. Eu acho. Eu acho. Vamos lá. Eu vou também. Vamos lá tentar. Vamos ver se eu consigo. E olha se... É, eu acho que vai dar. Vamos lá. Um, dois, três e... Fogo nele. Nossa, ele é forte também, Gabi. Ele solta uns... Uns mísseis ali, ó. Bora, bora. Go. Ué, eu só tô com... Go. Ué, por que que eu tô só com dois? Com três? Cadê o meu outro... Meu outro robozinho? Quebrou. Ué, quebrou? Uhum. Ou ele ficou bugado? Ele quebrou. Será? Uhum. Ele quebrou. Mas não tá nem aqui. Ele quebrou. Eita, será que vai vencer? Não. Acho que eu vou conseguir ainda. Não vai. O meu vai. É, eu acho que eu vou dar mesmo. Agora eu não sei se eu vou conseguir. Ai, ai, tá faltando um pouquinho. Ai, ele vai perder. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ele vai perder. Ele vai perder. Eu acho que eu vou conseguir. Ele vai perder. Ai, ai, ai. Ele vai perder. Acho que vai dar. Vai dar. Consegui. Não consegui. Consegui o segundo, boys. Deixa eu ver aqui a recompensa. Derrotei. Derrotou também? Uhum. Uhum. Boys forte. Fortíssimo. Agora a gente tem que conseguir só 4 milhões e 400 mil moedas para a gente avançar. Muita moeda. Então vamos. Galerinha, nós chegamos agora ao nosso 4 milhões e 400 para a gente avançar. Na realidade, a gente farmou 6 milhões. E a gente vai passar aqui para o próximo nível. Level. Olha que é um barco. É um barco. Vai, olha como é o... Olha aqui. O Gabinho já chegou lá. Eu estou chegando. Cheguei. Nossa. É um jogo bem melhor. Ah, geleira aqui. Olha como é o chefão. Nossa, é o que? Um... 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 Mas primeiro, ó. Galerinha, começa aqui, ó. Primeira missão a gente tem que destruir esses daqui. É. Eu já comecei destruindo eles. Um... Vai, vamos destruir. Nossa, eles são fortes, né? É. E olha que a gente não está fraco. Demora, hein? Não está fraco. Hum? Será que a gente vai conseguir? Destrói. Nossa, se um está demorando sim, esse primeiro nível aqui, ainda tem uns outros levels. Mas nem está certa. Conseguiu já? Nem fez a compensa. Vai lá. Nem fez. Não destruiu ainda. Eu nem coloquei compensa. Está quase, está quase, está quase. Fogo nele. Fogo, 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 fogo. Destrói ele. Destrói. Ele joga o povo de neve. Bola o quê? Ele joga o... Destrói. Vai, 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 vai destruir, vai destruir. E... O Gabi está fraquinho também. Não. Está nem fazendo costadinha nele? Está sim. Está? Está sim. Nossa, mas... Ele tem um poder muito forte. Qual? Esse... Tem algum poder. Vai, vai, vai cair. Vai cair. Vai ser destruído. Está faltando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A vida dele vai... A vida dele está bem curta. E vai... Muito doido. É difícil. Olha a vida dele. Não, muito forte. E... Só um fio. Só um fio. Pronto. Agora tem mais outro. Deixa eu ver. Tem mais esse aqui. O que é isso aqui? Eu não entendi. Eu não entendi. Não, não, vai estar aqui. Não, peraí. Vem, peraí. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Agora vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Cadê? Tem isso aqui, olha. Segundo... Nossa, ele é muito forte. Olha só. Muito forte. Legal, olha. Galerinha, completamos o desafio. A força do desafio. Completamos o desafio. Agora vamos pegar a recompensa, Gabi. É. Que a gente... A recompensa está aqui, olha. Deixa eu ver o que vai ganhar. Só isso. E mais 150. Eita, vai ser esse... O próximo boss lá, Gabi. Qual? Esse aqui, olha. Galerinha, eu consegui chegar ao poder de 325 mil de poder para enfrentar esse boss agora. Agora eu vou derrotar ele. O Gabinho já está na minha frente, né, Gabinho? Você conseguiu vencer ele? Vamos ver se agora eu consigo derrubar esse bonecão de neve. Olha o narizão dele. E fogo nele. Começou a guerra. Começou a batalha. E ele soltando esse narizinho de foguete. Será que vai conseguir agora, Gabi? Ele é bravo. Ele é bravo? Aham, tá vendo? Ele é bravo. Vou dar um tiro nele. Acho que agora ele vai, hein? Eu já dansei ele. Ele derrotou? Eu já dansei ele. Será que ele vai agora? Ai, 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 ai. Eu vou testar só esse dragão aqui. Eu vou testar o dragão. Não, não vai. Você não tem poder para isso, amigo. Ó, 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 ó. Nossa, vai ser no último do último, Gabi. Vai ser no fio da espada. Vai, olha a força dele. 100 mil. 2 milhões. 2 milhões de fogo. Gabinho, olha aqui. Deixa eu focar aqui. Deixa eu focar aqui. Vai, vai. Destrói ele. O Gabi está faltando pouco, Gabi. Torce aí, Gabi. Torce para mim. Torce para mim. Ai, 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 Gabi. Destrói ele. Destrói, destrói, destrói. Só um tiro, só um tiro. Só um tiro, não um tiro, não um tiro, não um tiro, não um tiro. Nossa. No zero. No zero, Gabi. O que que é isso? Vitória. Agora eu vou pegar minha recompensa. Olha aqui, tá vendo? É tu com mais quinho. É, né? É tu com... O que que tem de recompensa aqui, Gabi? Nossa. Um milhão de moedas. E um gabielzinho. Agora o próximo procurado. Vamos lá, Gabi. Pai. Você já viu o próximo procurado seu? Aham. É o próximo. Só que tem que passar dessa parte aqui. Olha só, galerinha. Quantos mil são para você avançar? Cem mil. Acho que é onze milhões. Onze milhões de moedinha. Então vamos farmar mais moedinha para a gente avançar. Galerinha, eu consegui quinze milhões, que já dá para me passar próximo no nível ali, Olévio, né? Eu também. Você chegou a quatorze milhões. E o próximo procurado está exatamente no próximo nível aqui, ó. É esse aqui. Vamos lá? Já estou indo. Já passei aqui, Gabi. Liberei aqui. Eu também. Liberou? Não, eu liberei. Eu liberei. E cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Vai, a gente esqueceu. Aqui, ó. A gente esqueceu do chefão. Do chefão. Do chefão. Ó. Galerinha, já liberou. Como a gente passou o próximo nível ali, aí liberou essa outra parte aqui para a gente comprar novos robôs. Vamos lá? Tem moedeiro aqui. Moedeiro aí? Deixa eu ver quanto... Nossa, aqui é um robô. Peraí, peraí, peraí. Vem, 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 vem. Eu não tinha moeda. Nossa, olha o robô que eu estou ganhando. Só 70 mil. 70 mil. Vamos, ganha um bom. Mais 90 e poucos mil. Outro. Nossa. Aí o meu poder vai muito forte. Só 92 mil. E eu também. Nossa. Cento e poucos mil ganha um robô de cento e poucos. Nossa. Eu peguei esse daí e com medo batata. Eu peguei... Comendo o quê? Comendo batata? Pai, eu ganhei... Deixa eu ver aqui. Eu ganhei o 205. Aquele... Esse aqui que eu ganhei, ó. Comendo batata? Uhum. Deixa eu ver. Cadê o... Cadê o... Vou botar aqui uma... Comendo batata é isso aqui que Gabriel falou. Então vamos fortalecer. É um negócio que, galerinha, ele é mais para proteção. Está vendo o escudo dele ali? Um escudezinho, um íconezinho de escudo. Na realidade, a maioria deles é mais resistência. Queria um... Eu vou pegar mais robôs aqui, Gab. E acabou o meu dinheiro. Vamos só. Deixa eu ver quanto tem de poder. E aí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Pô, meu bônus está indo. Oi? Meu bônus... Meu bônus acabou. Meu bônus acabou. Seu bônus acabou? Uhum. Deixa eu ver quanto... Quatrocentos e poucos mil de poder. Vamos ver se vai dar para enfrentar... O... Cadê? 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 Está lá na frente. Eu vou equipar. Será que vai dar para destruir? Vem cá, Gab. Vem cá. Vem cá. Tem um coleguinha aqui, ó. Olha. Vem, 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 vem. A gente vai conseguir destruir. Você vai ficar para trás, ó. Rapidinho que a gente vai destruir. Vem. Está aqui, eu sou perto aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vai aparecer aí. Eles estão bugados. Então, bota lá. Corre lá, corre lá. Corre lá. Então, bota aí com quem? Não tem que entender. Acho que eles ficaram aqui, ó. Onde? Vai vai. Tem essa aqui. Tem essa aqui. Deixa eu ver qual. Explodiu. Vamos pegar a recompensa. Vamos pegar a recompensa. não tem você não tem poder para isso não vai gastar dois milhões é muita força dele né a recompensa aqui não ainda falta mais destruir lá Gabi falta mais alguma coisa lá não destruiu tudo não falta mais alguma falta só dois cadê cadê aqui ó fotos aqui ó tem três são três Gabi três é um aqui ó fogo nele fogo nele tá acabando acabando terceiro 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 último para gente completar vai 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 matou matou não matou sim vamos lá pegar a recompensa o que é causa do do negócio que eu tô ah tá ele vai automático né vamos tirar aqui eu vou pegar aqui a recompensa Gabi vou pegar a minha só vocês lá vou tirar o automático 200 rubis né o procurado é o chefão agora Gabi vai enfrentar agora a coruja Gabriel que isso aqui é a coruja pinguim é o pinguim vamos lá agora com toda a força em agora o pinguimzão apareceu e fogo nele fogo nele fogo nele fogo nele fogo nele vamos ver se você tá mais forte e acho que não vencei hein eu tô mais forte que ele tá ele joga gelo aí nossa nossa ó ó ó ó ó ó o pinguim vamos 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 robôs vamos robôs meus pets robôs e vai vai dar vai dar vai dar vai dar e tá vou ganhar hein vou ganhar hein nossa você tá também tirando muito lá e muita vida vai 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 não danificou danificou um robô meu Gabi ai 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 agora agora vai vai cair o pinguim consegui eu tô quase o teu também vai vai destruir o do Gabi eita Gabi vai conseguir ou não vai o Gabi o Gabi tá ali na guerra 14 13 12 11 10 9 8 e no sete derrotei no sete vamos pegar a recompensa mais uma recompensa derrotei ele no sete no sete outro agora agora que é 40 e dois milhões que faz para gente né rapidão gente consegue opa e depois o segundo com o meu dinheiro. Opa! Nossa, tô com mil e poucas moedas. Ué! Ah, Gab, vamos ganhar também, sabe o quê? A gente tem que liberar pra gente desbloquear esse outro... essa cápsula, sei lá onde compra os terceiros é, 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 é... bots, pets, né? Vamos agora farmar moedinha. Só 40 milhões de moedas, galerinha. Pensa! Vamos botar os nossos robôzinhos pets pra trabalhar. Galerinha, voltamos e farmamos bastante moedas. Quantas moedas a gente tem farmada aqui? Eu já tô de banho. Olha quantas moedas a gente farmou aqui, ó. Olha, muitas, muitas moedas. Eu já consegui trabalhar. Eu também, a gente já consegue... Olha, meu Deus, são muitas moedas. E a gente vai passar pro próximo level. Olha como é o boy! Oi? Olha como é o boy! Eita, Gabi! Vamos aqui, vamos aqui... Abril! Abre-te sésamo, abril! O que é que nos espera agora, Gabi? Isso aqui. Dan-dã! Dan-dã! É esse aqui que a gente precisa destruir, ó. Um que já tá quase destruído. Destrói esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, Gabi. Esse lado daqui, ó. Tá terminando o último procurado, que é esse aqui, ó. A gente vai terminar e a gente vai... É o último, são três, ó. A missão são três, ó. E a próxima? Aí, vamos ver lá. Vamos pegar a nossa recompensa. Vamos lá. Pega a minha recompensa. Você nem tá indo. Tô sim, eu tô aqui atrás de você. E o próximo boss, galerinha, é forte. O bicho é bruto. É fortão ele, sabia? Tá me fazendo correndo? Tô vendo. Pega a minha moedinha aqui, fica ali no meio do caminho. A minha recompensa! Moedinha. Olha aqui. É ele! É ele, procurado. Galerinha, galerinha! Olha o bote que eu ganhei. Olha só. Na minha compra de roboizinhos, de pets, olha só quem veio. O vigor. Ele é muito difícil de ganhar. E eu consegui ganhar ele. Olha o poder dele também. E vai ajudar aqui na minha equipe pra me vencer agora esse leão marinho, que é o nosso próximo boss. O nosso próximo adversário procurado. E a gente vai lá agora vencer esse boss. Vamos derrotar ele com toda a nossa força. Vamos lá. Olha ele aqui, galerinha. Ó. É um leão marinho. E tem foguete ali. Ó o dentão dele. Nossa. Vamos batalhar contra ele. Eu vou botar uma força aqui também extra. E agora vai dar certo. Ó meu poder pra quanto foi. Botei um itemzinho lá. Agora vai dar. Então vamos lá. Com toda a força. Pronto. Agora vai. Agora vai dar certo. Ó. Fogo. Eita. Olha o poder. Olha como um tiro de energia. Olha. 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 Muito forte, cara. Eu já derrotei ele. Já derrotou? Vai. Eu já derrotou. Você já ganhou. Ah, tem um portal. O pra... Pra gente... Eita, gelo. Gelo. Ele solta gelo. O próximo é... É muita moeda aqui. Nossa. Muita moeda. Duas e mil. Ali, Gabi, Gabi, Gabi. Vai derrotar, vai derrotar, vai derrotar. Vai derrotar aí. Uou. Foi. Eu já derrotei ele. Uhul. Vou pegar aqui minha recompensa. Ó, ó. Vou derrotar ele. Ó. A minha força. Ó. Vou derrotar bem fácil. Galerinha. Ó. Vai vencer. Vai lutar contra ele de novo? Uhum. Será que você vai conseguir? Eu vou. Ó. Ó. Vou pegar só minha recompensa e vou passar pro próximo nível. Ó. E faça. Hum. A minha força tá muito forte. Eu acho que vai dar não, hein, Gabi. Sim. O Gabi tá voltando enfrentar o chefão lá, o Leão Marinho. Deixa eu ver aqui minha recompensa. Vai dar. Opa. Não vai dar. Diamantes. Não, vai dar. Vai dar. Não vai dar não. Vai dar. Vai dar. Acho que porque você botou... Ativou aquele item lá de força. Galerinha. Eu não aguento. Olha. É. Não vai não. Você tem que... Acho que você já conseguiu já o... Ah, não. São 69 milhões de moedas. Olha, Gabi. Vou passar próximo nível e fomos. O que é isso aqui? Ah. Isso aqui é pra gente viajar pra essa próxima área aqui que é um vulcão. Ele tá... Não. Ele tá mais forte. Todo mundo aqui. Me espera. Deixa eu lá ver como é que é, Gabi. Mas me espera. Ó, fui lá. Cheguei. Olha aqui, Gabi. Mas me espera. Vou esperar. Eu vou farmar enquanto você vai farmando as moedas. Vou farmar aqui os botzinhos. Mas tu não encheu ainda. Me espera. Me espera. Tá me esperando. Me espera aí. Tô esperando. Olha só. Tem isso aqui só. Olha a área nova. Isso aqui é o quê? De robô novo. Deixa eu ver. Olha, galerinha. Como é legal aqui. Vai me espera. Ó, 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 ó. Espera aí. O que tem que ir mais de novo? Eu tô com as minhas. Ah, tem os robôs. Olha aqui, eu tô com as minhas. Eu já tô com 14 milhões, 90 milhões. Vou farmar aqui alguns robôzinhos aqui. Pra fortalecer. Opa, 350 mil de poder. Milhões. 450 e pouco mil de poder. Um, 300 e pouco de poder. Vou fazer um farm. Que bom aqui, ó. Opa. Poderia aparecer pelo menos um épico, né, Gabinho? Vai aparecer, vai aparecer. Não. Nossa, se os... Esses normais aí, o incomum. Acho que é incomum o verdinho. Tá, esse valor, eu acho que o épico deve vir uns 500 mil de poder. Vamos lá. Será que vai acontecer? Será que vai vir? Será que vai vir? Não. Vai vir, vai vir, vai vir um épico, um épico, um épico, um épico. Não. Não, 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 não me espera. Vou esperar. Nossa. Vamos aqui aumentar aqui. Não, me espera. Me espera. Deixa eu trocar aqui, Gab Deixa eu botar, tira esse Botar esse E Deixa eu ver qual mais tem Forte aqui, vou tirar esse aqui E eu vou botar Esse aqui Foi pra quanto de poder? Mas me espera Já pode ir pra lá? Já pode? Então vai lá Me espera que eu vai pra aí Viu com o meu chefão? Olha, Gab Agora, agora, agora Tá nessa área da lava Mas galerinha, a gente vai deixar Essa parte aqui, essa área da lava Aqui, pra outro Momento, tá? A gente vai ficando por aqui E se você gostou do vídeo até aqui Então deixa o seu like Ativa o sininho de notificações, fica com Deus e Fui!